E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro, e hoje vamos testar um gamezinho bacana de Megadive, Rolling Thunder 3. Seja aí o 3, será que os outros dois devem ter sido bem bonzinho. O Rolling Thunder é tipo um agente secreto, alguma coisa do tipo assim, que vão parecendo a bandidagem metendo bala. Então vamos testar Rolling Thunder 3. Pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo, é muito importante quem puder dar aquela força, eu agradeço. Se inscreva no canal Brasileiro, no download de história na web 3.0 e no Retrogames BR 3.0, lógico. Tem um cara ali, o Alva Dredge, segundo no comando da Galda Terrorista, ele parece tipo um piccolo cientista, alguma coisa assim. A última vez foi visto, ao sul da Califórnia, uma refinaria de óleo, beleza. Refinaria de óleo. Ah, tem que escolher arma, legal. Full auto. Escolher mais. Foi. Acho que deu. Faquinha, pistola, pulo, tá, peraí, onde é que é? É, ficou meio atravessado os botões aqui, mas tudo bem. Tem um helicóptero ali. Eita. Aí, beleza. Ai, susto, achei que ia morrer. Vai pular alto esse buraquinho, né? Tá bom, tá, onde é que é tiro mesmo, nesse aqui. Uma facadinha já resolve. Ah, moleque, tem que ser mais rápido que ele, só isso. Enquanto tá acerendo. Tá ali, não precisa fazer nada. Ah, olha ali. É, 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 é o ponto, ó, a cabecinha vai pra cima, então eu não sei se, eita. Eu, eu acho que não, não, é, tira o diagonal, ah, moleque, estão lascando a minha. É, porque eles demoram um certo tempinho mirando. Eu tô com medo de acabar a munição, né? Eu tô lascado aqui na faquinha desses loucos aqui. Será que eu sou todo cagando? Tá, aqui é pelo menos um aqui, eu não gastei. Ai, não. Ah, ele não atira pra cima, pra cima. O tiro, o tiro, o tiro dele já é na diagonal quando ele atira pra cima. Ah, moleque. Tá, eu entrei aqui, não tem nada. Bullet. Ah, eu tô com 70 balas agora, ah, moleque. Será que se eu atirar, deixa eu fazer o teste. Não. Já peguei a munição que tinha. Ah, estou aí, ele não é explosão, muito bem. Consegui me aproximando. Ah, miserável. Ele se acolca também, é. Não sou tão burro. Ah, desgamento. Estourou o raio do bagulho ali. Toma, não é, rapaz, pensando aqui. Esse portinho aqui entrou. Ah, vai vir pra cima, moleque. Esse é tipo uns inimigos do... É tipo o inimiguinho do... Como é que é? Eita. É tipo o inimiguinho do Power Ranger. Gente, o que é o inimigo? Ah, maldição, levanta. Não, morri. Tá, continue. Não, peraí, sim. Parece o Chris Redfield. Do Resident Evil. Arma laser. As armas diferentonas aqui, né? Cara, vou pegar... Shotgun. Ah, ele tem uma arma 2. Ah, eu... Ah, eu sem querer tal com a faquinha. Ah, sou muito burro. Sim, sou muito burro. Para a gente de concordar. Deve ter sido o helicóptero, aquele que... Olha aqui, eu pulando os bagulhos de gasolina. Ah, moleque, sai aí. Agora não precisa mais chegar tão perto. Vamos começar agora que você está tomando um tiro muito mais rápido. Olha aí, vagabundo, seus vagabundos. Ah, não. Ah, não. Olha ali, rapaz. Esse é o cara... Não tem uma... Minha coordenação que eu não tenho. Estou tomando um tiro na canela? Vai, vagabundo. Vai atirar aí. Ah, moleque doido. Deixa eu pegar... A 12 não precisa trocar de arma, né? Aí, moleque. Agora está indo. Tirei na canela. Tocotinho de bala aqui eu já peguei, né? Vale de pular, seus monstros de Power Rangers. Olha. Tirei na canela. Ah, matei no ar, vagabundo. Vai ter uma portinha aqui. Alguém vai sair dessas portinhas, né? Com certeza. Vem ninguém, vem ninguém. Tá, show de bola. Tirei na canela. Tirei na canela. Ah, moleque. Está ganhando mais esse bagulho. Mas acho que eu estou só com um pocho de vida. Aí, tirei na canela. Ah, moleque. Agora eu aprendi que dá para pular o espinho do bagulhete. Tem que ser mais rápido na hora de mirar só. Ah, se for rapidinho na hora de mirar, aqui eu não estou morrendo. Eita, lascada. Ah, não, não, não. Ah, passei. Uff. Era só atravessar a bagulhete. Ah, show de bola. Olha os robôzinhos que eu estou matando. Eles não são vidas. Eles não são make like. É, uns robôzão. Aí, eu estou falando. Isso aqui parece coisa reciclada que virou o inimigo do Power Ranger. Cara, é o Chris antes de ir para o Resident Evil. Dread must be closed. A fábrica. Beleza, vamos ver qual é que é esse esquema da fábrica. Cara, o Rolling Thunder é bem bacana. Ah, não pode repetir a arma. Nossa, mordito. Então, vai ser granadinha. Bora, let's go. Ah, lasqueira. Ah, moleque. Que isso? Eu estou tomando surra dos bonecos. Aí, já morri. Game over. Não, pera aí. Game over. Ah, vou começar de novo. Ah, fábrica. Quero mais uma tentativa aqui nessa prova. Poder fazer uma brincadeira. Bazuca. Onde bazuca? Olha as boas. Eita. Tá, vai, caiu. Está trancado. Ah, o... O granadeiro aqui é muito rápido. Ah, me mata. Me mata também nas granadinhas. Ah, gabundo. Não. Sai, sai. Entra aí. Eita, pô. Começou a encrespar o bugulho. Portinha. Ah, não. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, tem o trangue me matando. Ah, não. Toma. Arma laser. Arma laser. Não tenho arma laser. Sai, pra lá. Agora eu tenho. Ah, pode... Ah, não. De novo. Mas, contudo, entretanto, porém, pessoal, vou deixando o videozinho por aqui. Espero trazer de novo esse jogo. Achei bem bacana o Chris Redfield antes do Resident Evil. Jogando o Running Thunder 3. Só uma degustaçãozinha, né? Aproveitando aqui um momentinho de paz. Antes de começar todos os trabalhos que a gente tem pra fazer. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezinho no video, hein? Se inscreve no canal. Passem no canal brasileiro, por favor. Deem uma força pra chegar nos mil inscritos. Estamos trabalhando pra chegar lá. Assim que baixar os mil inscritos, bater os mil inscritos, tudo vai meroiar na vida desse que vos falas, certo? Já falei demais, pessoal. Muito obrigado. Canais parceiros nos links na descrição. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.